E aí galera, esse é o canal Fusacando e hoje eu estou aqui com o Guilherme, parceirão e hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui, torta na cara e vamos saber se a gente está apto a saber o que a gente passou na nossa infância e vamos começar agora, não é isso Guilherme? É, isso aí, vamos começar as perguntas e torta na cara porque eu não vou me melar não, olha o que é esse que é lá aqui Guilherme, qual o nome das meninas superpoderosas? Cara, você me pegou agora Lindinha, florzinho, docinho Acertou Ah, moleque Aí eu jogo nele Caraca, mano O que pesa mais, um quilo de algodão doce ou um quilo de pedra? Pelo de pedra, né? Ai, que burro, dá zero pra ele Não é não? Não é não? Os dois pesam um quilo, caralho Puta aí Caralho Qual o personagem dos mares que parece com uma esponja? Bola de esponja Que eu não vou me melar não Que bicho come a vovózinha e os três porquinhos? Lobo mau Qual o nome do menino que grita gentalha no seriado Chaves? Quico Qual a fruta preferida da Magali? Me pegou agora A fruta preferida Sei não É a melancia, cara Melancia? A melancia Qual o urso? Amigo do leão e adora mel Ursinho Acertou Ele tá roubando, viu? Ele tá roubando Eu te vi em infância, cara Qual o passarinho que grita Acho que vi um gatinho? Piu-piu Piu-piu Cara, eu não sei qual o carro, mas eu gosto É Lâmpago Macqueen Para a produção Mais uma torquinha aqui Para o meu amigo Guilherme Mamilos Que princesa comeu a maçã envenenada E a amiga dos sete anões Você é burro, cara Que burrice Você é burro? Branca de neve Qual o nome do personagem que pica árvores, velho? Pica-pau Caralho mesmo Qual o nome da família que usa roupa vermelha e todos são heróis? É... Os incríveis Miserável A Miserável Qual é o nome da bruxa do 71 no seriado Chaves? Dona Flotilde Você ajudou A Miserável Tá, tá Botou um pouquinho, tá com pena? Qual é o nome do algodão que é doce? Algodão doce Essa é a raça, mano Mas a raça tava foda, viu? Quem são os palhaços que animam a USB-T? Patati Patatá Qual é o nome do fantasma camarada? É... Gasparzinho Acertou Acertou de novo Onde sai um capricho aí, hein? Qual o nome do corelho mais rápido do... Do desenho animado Do desenhos animados Perna longa É? É Acertou A miserável Quem é a dentuça mais querida das histórias em quadrinhos? Mônica Como se chama a dona Florinda, mãe do Kiko? Dona Florinda Puts Qual é o marinheiro que adora espinafre? Poupai, poupai Quem é o vilão de Peter Pan? Peter Pan Essa mina, velho Que burrice É o Capitão Gancho Como você é burro Bota na cara Quem é o ogro verde que casa com a ogra princesa Fiona? É o Shrek Shrek, né? Claro, acertei Ah, miserável É tona agora Qual é o nome da peixinho que esquece tudo no filme Procurando o Nemo? Qual o nome? Não sei não, velho Adores Essa torta aí, rai Como se chama o parceiro do Batman? O Robin No filme Toy Story, quem é o xerife Cowboy? Esqueci, velho É o Woody Woody, velho Qual o lema de Timão e Pumba? Atuna Matata Esse bate de tudo que foi desenho, sério mesmo Caramba Qual é o nome do cachorro do Mickey? Cachorro do Mickey Sei não, velho É o Pluto Qual é o nome do pato mais rico dos desenhos? Chupatinho Caramba Tá pedido Pegou em mim E aí, galera Terminou mais esse vídeo aqui pra vocês Ficou evidentemente Que eu tive infância e o Ronaldo não Mas não teve vencedor Nem pederdão Que dá um branco, velho E também as perguntas estavam muito mais Valeu, velho Valeu, velho Valeu, velho Valeu, galera Isso é FUZACANDO, meu irmão Torta na cara FUZACANDO, meu irmão Filho da fucha Precisa entregar o prato na minha mão, não é no chão não Produção revoltada